Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer mais um quiz pra vocês, e dessa vez versão EXO. Sim, a gente já fez um quiz versão BTS, que a gente vai deixar linkado aqui, ficou muito legal. E assim, agora a gente vai fazer do EXO. Tem dois quiz que a gente separou. Perfeitos. Maravilhosos. Um pra gente saber quem vai ser nosso namorado do EXO, padrão, porque a gente sempre faz esse. E o outro pra saber se a gente é EXO ou XX. Quem será? Qual time será que somos? Cara, eu acho que eu sou XX. Eu não sei. Acho que você é mais boazinha. Acho que você é EXO. É. Então vamos ver se esse teste vai... Quem você acha que seu namorado iria do EXO? Eu acho que é pequeno. Não só porque ele... Ai, meu Deus. Mas eu acho que ele realmente parece comigo. Uhum. Daria certo comigo. Ai, gente, mas... Eu acho que o chuminho seu também. É um bom homem pra você. Ele é doce. Ele é um bebê muito. Vamos lá. Então vamos ver se os testes vão dar o que a gente espera que dê, né? Em inglês, gastando, hein? Gastando. Escolha um prato. Ó, tem pizza, tacos, ramen, chicken, kimchi, hambúrguer, sushi, pasta, dumpling salad. Hambúrguer. Hambúrguer, né? Eu vou na coisa que eu mais amo na vida, óbvio. Escolha um esporte. Soccer, futebol, basquetebol, voleibol, tênis, hockey. Eu vou colocar tênis porque eu já fiz e eu amo, inclusive. Cara, eu vou colocar esporte pra eu jogar ou esporte pra... Assistir, né? Tipo... É. Cara, pra assistir futebol. Porque eu sou brasileira, soccer. Ah, escolhe uma sobremesa. Hum! Quieta! Esse vai ser difícil. Deixa eu ver. Cake, cheesecake, cupcake, pie, candy, brownie, chocolate. Donut? Tá super ferido? Eu amo, gente. Nossa, quando eu viajo pra fora e tem donut, eu fico louca, eu tenho que comer todo dia. Sério, eu não gosto muito não, acho meio maçudo. Não, eu amo. Eu gosto de... Ai, cara, eu gosto de todos. Sim. Mas, cara, eu acho que se for olhar o que eu mais como... Ah, cookies. Escolho um pet. Cat. Dog. Meu Deus, de leão. Eu concordo. Sim. Cai, ó. Amor da minha vida, aí, ó. Viu? Deu cai, amados. Ó, ó. Gente, mas olha, o Chen Nioh pode parentar apenas ser um grande homão, né? Mas, por fora, ele é apenas um tall baby. Isso significa que ele vai passar muito tempo curling, que é tipo a do menino de conchinha, tirando couples, selfies e matching outfits. Gente, eu sou a rainha das selfies e eu amo do menino de conchinha. Não sabia. Chen Nioh, eu aceito. O Cai, ele tem um coração muito doce, ele é muito simples e ele vai estar sempre comprando coisas fofas pra você, pra você lembrar dele, enquanto ele está viajando pelo mundo. Aí eu quero. Eu amei. Eu amei. Sim. Eu aceito. Eu aceito. Cai, pode me pedir que eu já aceito. Gente, os nossos filhos não são imensos. Eu aceito não. Nossa. Que o seu ateliê é imenso. Agora, vamos lá. Vamos lá. Segundo. Se a gente é Exo ou ex-Exo. Gente. Escolha uma música do Exo, vixi. Dessas aqui? Playboy. Eu amo Playboy. Ah, vou de monstro. Vou bem clichêzona. Um look do Exo. Ah, minha filha, eu vou nesse suco aqui quietinha. Dessas aqui eu vou de Beckham, porque ele está louro e eu acho ele muito bonito. Ele está louro. Agora, choose an ex-Exo ou louro. Chanyeol. Com certeza. Dando a essa. Com certeza. Ele está perfeito. Com certeza o Chanyeol está perfeito. O mais gato que ele já esteve. Um MV. Tem mama? Não tem. Tem mama, sim. Tá bem. Amada. Ah, tá aqui. Achei. Chanyeol, hein. Achei. Mama. Call me, baby. Agora, subunidade Exo ou CBX. CBX. Meu baia. Xilminzinho. Pequão, pequão. Eu sou ex-Exo. Gente, eu sou ex-Exo. Fracassada. Cerramos tudo. Fracassamos. Você é determinada e coração bom. Você é uma pessoa gentil. E com vários poderes e grandes responsabilidades. Como o Exo. Você tem uma moral muito grande. E você sempre defende seus amigos. Sim. E família. Concordo. Gostei. Mas o que você é com o Ex-Exo? Eu sou confiante, inteligente e beres. Inteligente, sim. É. Confiante e beres é um pouco... É. Que conhece os seus poderes assim como o Ex-Exo. Que? Gente, com certeza eu sou ex-Exo e você é Ex-Exo. Com certeza. Tá errado isso aqui. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Fracassou. Buzzfeed. Buzzfeed. Olha, eu esperava mais. Buzzfeed. Esperava mais. Fala que eu tenho caos e... Gente, não. Não achei, não. Não, eu não sou assim, não, gente. Eu sou... Não. Tá errado. Olha, esse fracassou. O primeiro eu amei. Sim. O segundo deu uma fracassada. Mas tudo bem, né? Não dá pra ganhar sempre. Não dá pra ganhar sempre. Não dá pra ganhar sempre. Não dá pra gente acertar sempre, né? Buzzfeed. Não dá pra acertar sempre. Exatamente. Eu acho que o primeiro Buzzfeed que a gente fez, a gente fez dois. Um fracassou e o outro foi bom. Isso. Mas enfim, é sempre assim. A gente já deixa dois porque a gente já sabe que vai fracassar. Kai, Chen, ó. Ó. Tem? Só vem. Só vem mesmo. Vem, 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 vem. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like. A gente vai colocar aqui na descrição os... Os links. E comenta aqui embaixo quem deu pra vocês em cada um. Você é quem que você vai namorar e quem que você é, é que você é ex-exo ou ex-o. Isso. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. Gente, eu que sou ex-exo. É óbvio, eu sou ex-exo, com certeza. Eu sei. É.